Eu digo um pelo poder, pela velha, tem muito cara que entrou só pela faca Não tô na boca, dentro de outra posição, não tô no prazer nada, amanheceu no balão O seu papo não faz chuva, aqui o bote é eco Eu ouvi o seu jovem, mas eu não mais fero Lançado aqui, eu não tenho irmão Só um gosto de chuva, que tá na minha não É como um pássaro, em que defende o seu ninho Tô aprendendo que cruzado pro brilhinho Forado além, chamado de elemento Agora o clipe que dá o meu sustento Já que de escola, já me humilhei Fui pisoteado, só eu sei o que eu faço Eu tô ligado, não vai justificar Meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar É pior do que pedir fãsor Derruba o bebê do dedo, eu tiro o bebê do seu bote E o abrante, eu dei mais três tempos Tem coisa muito tempo, tem papas no momento A mesma história todo dia é foda É isso tudo que gera revolta Que deixa o riso de alto Mas o maluco a cara, eu tô ligado Forado, quem é o culpado Que fabrica guerra, e nunca morre por ela Distribui a troca, e destrói o braço Vírus